Na tela do nosso programa, porque quando você acha que já viu de tudo nesse mundo, seres do mal, do demônio, do capeta, os surpreendem da pior forma. Olha isso. Em Osasco, na Grande São Paulo, um homem foi preso por tentar vender o próprio filho. Vocês não estão vendo nada que é de seriado, de stream, essas coisas, não. Estão vendo isso, não. O cara tentou vender o próprio filho. Aqui é a criança, no banco de trás da viatura da polícia. Fernanda Trigueira está aqui? Tritela por nós, por gentileza, se você conseguir. Tritela para nós. Porque a Fernanda Trigueira está ao vivo e vai contar tudo para o Brasil. Fernanda, quando eu recebi essas informações ontem, por parte dos meus amigos da polícia militar, eu fiquei revoltado aqui para mim, gato, por favor. Eu fiquei revoltado, indignado. Sabe por quanto ele queria vender o próprio filho? Por 10 reais. É muito tenebroso esse caso, hein, Fernanda? Bom dia mais uma vez. Obrigada, Marcão. Bom dia para você também. O homem de 44 anos, esse pai, acabou sendo preso em flagrante pela polícia militar, viu, Marcão? O filho dele, de apenas um ano, estava dentro do carrinho, os dois estavam pelas ruas. A gente não sabe ao certo se ele teria já feito essa venda, estava entregando o filho, mas é claro que ele foi levado, então, detido para a delegacia. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar conseguiu localizar os familiares e o menino, então, já foi entregue também para a família. O homem permanece preso, Marcão, e foi estipulado uma fiança de 10 salários mínimos a ele. Quando a gente recebeu o boletim da Secretaria de Segurança Pública confirmando esse caso, é claro, um caso absurdo, ali no texto diz que o homem não teria justificado essa atitude. Aí a gente pensa, né, será que existe algum motivo? Será que existe alguma justificativa para tamanha maldade, né, Marcão? Ontem mesmo a gente também mostrou aqui no Primeiro Impacto um caso, tenho certeza que você se lembra, do Paraná, em que a mãe acabou matando os dois filhos, uma menina de 10 anos e um filho de 3 anos, porque disse que estava sem condições financeiras de criá-lo. Será que isso é uma justificativa? E aí, agora, o que esse homem deve ter falado ao delegado? Ele, então, permanece preso, então, essa fiança foi estipulada, mas até a atualização dessa nota, Marcão, ele não tinha pago ainda esse valor para responder pelo crime em liberdade.